Olá, estamos aqui nos estúdios da RTV Filmes para mais um podcast Consumo com Doribucô. O pessoal enxerga, é isso, produção? Ah, que bom, porque se não eu ponho a mão, o pessoal não sabe o que eu estou apontando. E hoje nós temos um grande prazer de vir a conversar com um amigo meu, que eu converso o dia inteiro com ele, mas ele é muito bom, ele é muito capacitado, ele é gestor de projeto, coordenador, ele é comercial, ele tem administração de empresa, ele é marketing, é uma pessoa que entende muito, mas muito do que se deve levar a conhecimento do empresário, empreendedor, comerciante, para que o consumidor receba, venda, compre, atenda-se e com isso ele consegue fazer todos aqueles meandros de um bom relacionamento. É o meu amigo André Luiz Lorenzato Ferreira, que está conosco aqui hoje para falar sobre Dicas de Carnaval. Bom dia, Dori, bom dia a todos os nossos amigos e convidados aí que estão assistindo o nosso podcast. Legal. E por que surgiu esse assunto, Dicas de Carnaval? Obviamente, nós estamos a uma semana do Carnaval, mas por quê? Nós vamos falar da festa do Carnaval ou nós vamos falar dos cuidados que tem com a festa? Exatamente. Nós vamos falar dos cuidados no meio da pandemia que nós estamos vivendo, né? E muitas pessoas ainda acham que a pandemia já acabou por estar com duas, três doses de vacina tomada. E a gente sabe que não, né? Então a gente tem que ter alguns cuidados, principalmente nessa época de Carnaval, porque uma coisa que a gente vai citar muito aqui, Dori, é a questão da praia. Então a pessoa vai para a praia e ela acha que na praia está tudo livre e liberado. E não é bem assim, né? Só porque é ar livre. É, ah, eu estou ao ar livre, aí eu faço uma muvuca ali, junta todo mundo dentro da praia ou nos próprios comércios dentro da praia, né? Nós temos algumas perguntas aqui até voltadas a isso. E aí é onde a gente dissemina mais ainda a pandemia, né? Você colocou uma questão muito importante que eu falo isso, vou repetir aqui, porque o André colocou um ponto muito importante. Ah, eu estou na praia, eu estou ao ar livre, então eu não vou pegar a Covid, a influenza ou qualquer outra situação que apareça. Você experimenta, você mesmo na praia, aliás, eu sempre estou até de máscara, a não ser quando eu vou entrar dentro da água. Mas você está lá na praia, sentado na cadeira, embaixo do guarda-sol, andando na beira-mar. Se passa alguém perfumado ou fumando, você sente, não sente? Ou, com certeza. E se você sente, é a mesma situação das gotículas que são espargidas, né? São impulsionadas por uma pessoa. Falando, tossindo, espirrando. Então, não existe essa chamada proteção em local aberto. Você tem que estar de máscara, sem aglomeração, num distanciamento a um metro e meio, dois metros. E o André falou muito bem, na praia, e eu até penso, eu vejo isso acontecer, eles, quem está lá, pensam que nós estamos numa ilha da fantasia. Nada vai acontecer lá. Exatamente. Só que o síndico do meu prédio morreu de Covid, vários amigos tiveram muita gravidade por causa de ou comorbidade ou avanço da idade. Então, esquece, isso aí não existe. E também, em praia, tem nos edifícios elevadores. Você entra lá, tem quatro, cinco pessoas da mesma família subindo, descendo, todo mundo falando sem máscara, e sai e você vai entrar. Você está de máscara. Se você puder não pegar aquele elevador, se você puder, depois, antes de entrar, tentar tirar o que estiver lá, né, pairando. Porque aquilo fica no ar, quando é minúsculo, é um pouco mais pesado, desce, né, para o chão. Quando não... Quando não. E outra coisa, né, a gente vê muito aí, quando vai em prédios comerciais, que eles estão colocando hoje uma limitação de pessoas dentro do elevador. Mas isso também corre o risco, né, Dori, porque é o que você falou. Dentro do elevador, ah, de capacidade de seis, eu coloco só três. Se um está e espirra dentro do elevador, é um lugar fechado. E não adianta dizer... Vai passar, né, vai pegar. Vai passar, né, vai pegar. Melhoraram. Tivemos amigos que estiveram com dificuldade, não melhoraram. Por quê? Às vezes a pessoa, pois é, eu acho que eu me contaminei pegando correspondência, pondo o dedo no botão do elevador, porque ele mora em prédio, ou recebendo uma entrega na minha frente, ou aí sem máscara, porque não deu tempo. Quer dizer, isso tudo são chamados descuidos, né? É, e você falou uma coisa, por exemplo, na praia, né, você falou, ah, tem que estar de máscara, tem que estar com distanciamento de um metro e meio, e você esqueceu de uma coisa principal. Tem que estar com o seu álcool em gel também. Sempre. Tem que estar ali, porque independente, você está pegando ali uma água de coco na praia, você está pegando um sorvete para o seu filho, você está pegando no dinheiro do troco que o rapaz está te dando, você está comprando qualquer coisa dentro da praia, automaticamente você tem que estar higienizado. Então você tem que levar o seu álcool em gel e estar sempre passando. Pegou no dinheiro, passa o álcool em gel. Pegou no produto para comprar para o seu filho, passa o álcool em gel. Isso é o principal ali. Não pensa que porque você está ao ar livre e você acha que o vírus vai embora no ar. Não, ele está em cada pessoa. Aquela pessoa que está contaminada, ela passa para o outro sem saber. Você pega e você vai saber daqui uma semana. Na semana passada, eu tive a oportunidade de estar lá e eu percebi o seguinte. O vendedor do açaí, do milho verde, da raspadinha, da água de coco, eu vi um momento do sorvete. Eles estavam, porque eles se conhecem, todos reunidos. Eu acho que se encontraram, porque eles andam para lá e para lá, em toda a praia. Se encontraram, todo mundo, mostrei para aí o dedo, dá uma olhada. Todo mundo ali batendo papo, contando histórias, discutindo futebol, política, sem máscara. Tá bom? Sem máscara. E aí vai te atender. Às vezes continua sem máscara. E vai acontecer o que o André falou. Ele vai pegar, ele vai passar no seu o quê? Garfinho, faquinha, colher, na tigela. Eu não sei onde ele vai pôr a mão. E se ele não tiver de luva, que você vê que eles não estão, nem de máscara. E eu pergunto, cadê o álcool gelo? Ah, hoje eu esqueci. O cara não está trazendo na barraquinha dele, no carrinho dele. Exatamente. E outra coisa, pior ainda, né? A gente sabe que as máscaras hoje, elas têm uma durabilidade de uso ali diário de no máximo três, quatro horas. Você tem que trocar. Eles estão ali embaixo do sol, com contato com o público o dia inteiro, das oito da manhã às oito da noite, por exemplo, com a mesma máscara. Então, a máscara acaba não sendo eficaz. Porque ele não tem outra para repor. Então, eles também têm que se preocupar e estar trocando essas máscaras. Porque máscara hoje em dia, Dori, essas máscaras descartáveis, que seria interessante para eles estarem na praia trocando, você compra centavos. É barato. Você compra uma caixa aí, barato, e você tem pelo menos essa segurança de, usei uma máscara duas, três horinhas, vou lá e vou trocar, vou jogar fora aquela e vou colocar uma nova. Porque senão não vai ter eficácia nenhuma a máscara. Se ela umedeceu, né, com a saliva. Acabou. É, duas, três horas, Dori, no máximo, no máximo, a gente tem que estar trocando a máscara. Isso sem falar, que nós já conversamos, não aqui no podcast, mas na minha atividade, qual é a qualidade da água que tem aquele milho? Ah, mas está fervendo. Sim, mas eu estou perguntando a qualidade da água, às vezes ela está lá, fervendo. Exatamente. E o óleo da fritura, do pastel, do camarão, que fica aquele cheiro forte, porque deve estar usando... Sim, usa o dia inteiro, às vezes. O dia inteiro, sem trocar, né? E aí você chega em casa, sou filho, você... Passa a mão. Nossa, senti uma dor de estômago muito forte, não sei do que foi que eu comi. Foi aquele óleo... É o óleo, né? Óleo velho, né, que fala, né? Óleo velho, produto que está exposto ao sol e não está nas condições certas, de refrigeração, porque na praia, gente, o pessoal come muito camarão, come muito peixe e são produtos que se estragam rapidamente no calor. Então, se você não tiver um acondicionamento hoje preparado para aquilo, não adianta você falar, tem uma caixa de sódio isopor, ah, o gelo acabou, não vou comprar mais gelo, mas a água está geladinha, vai manter. Não. Hoje, você pega uma bactéria de um peixe estragado, de um camarão, você vai parar num pronto-socorro, você pode até morrer. Camarão, você falou em camarão, eu me, assim, me arrepiei de receio de contaminação. O cara vem com uma bandeja... Exatamente. Ou com um tupperware. Ou com um tupperware. Embaixo do sol. Embaixo do sol, vem andando, se vamos, vou colocar o exemplo Bertioga, lá do centro da cidade, ele vai até o Sesc, dá uns quatro quilômetros, por exemplo. Aquele camarão, embaixo do sol, e vai o quê? Pode deteriorar, pode ter contato, e ele tira, quer camarão, quer camarão, leva para as pessoas, as pessoas, não, obrigado, em cima do camarão. Não, não quero, obrigado. É, e às vezes o camarão é frito de manhã, quando é no final da noite, ele não vendeu, ele está indo com aquele camarão passeando na praia. Hoje em dia, agora, não é só o camarão, hoje em dia tem os churros. Eu já vi o cara com os churros nem coberto, embaixo da praia, num isopor espetado com alguma coisa, passando com os churros e oferecendo. Isso é ruim demais. Nós estamos falando de praia porque é verão, e aí é possível que as pessoas vão para a praia. E, André, aconteceu também uma situação interessante de negatividade, para a gente divulgar. Você está na sua guarda-sol, na sua barraca, guarda-sol, cadeira, aí vem o cara da caixa acústica, passando lá aquelas caixas barulhentas, ele passa embaixo do seu guarda-sol com aquela caixa, sem máscara. Vem o cara para pedir doação de um trabalho que ele faz, não tem nada contra o trabalho dele, mas vem sem máscara. A mulher que você pediu lá na barraca, que está sendo frita o pastel, ela vem sem máscara, para entregar o pastel para você. Então, as pessoas falam, mas você está sem máscara. O marketing, você entende muito bem, o marketing da pessoa, na época de pandemia, se vai trazer um alimento, se ele vier de luva e vier de máscara, pode pôr lá... Você vai ter a certeza de que aquilo ali está com qualidade. Um pouco mais segurança. E o pior é aquele que usa a máscara e ele está com a máscara abaixo do nariz. Não adianta, gente! A moça estava com a máscara no pescoço. Aqui embaixo, exato, não adianta nada. Eu falo, porque você não usa máscara, porque eu não tenho Covid. Mas quem disse que você não tem Covid e quem sabe que você não tem Covid? Exatamente. Exatamente. Aí a turma ficou irritada com ela. Ah, então não quer pagar, não paga. Já soltou lá o camarão. Eu sei que foi um barraco lá. Então eu pergunto, por que é que as pessoas, no mínimo não assistem televisão, eu acho, pelo menos assim. Sim, claro. Por que não faz isso daí? Andar na praia. E uma coisa, quero cumprimentar a prefeitura de Guarujá. Na semana passada, a fiscalização recolheu mais de 4 mil caixas de som. Você imagine aquela praia inteira, lotada de caixas de som, com volume alto, com sons diferentes, todo mundo ao mesmo tempo. A poluição que é aquele lugar. Aí a pessoa passa, você precisa baixar. O cara vai embora, eles aumentam de novo. E fica sambando embaixo do sol, bebendo cerveja, todo mundo sem máscara. A fiscalização na volta já marcou, já vai recolhendo. 4 mil caixas de som foram levadas embora. É, então, é complicado, né? Pô, você vai na praia, igual o rapaz falou, dando entrevista, eu vou na praia pra relaxada dos testes que eu tenho de São Paulo, da puzina, do trânsito, do barulho, do ar ruim. Aqui eu quero uma possibilidade de uma calma. Em volta de mim tinha 22 caixas que eu contei, ele foi um dos que denunciou. Aí foi lá a fiscalização junto com a Guarda Municipal. Você não tem como ficar mais. Mas a questão do ori é uma só. A gente entende, a gente às vezes faz isso, a gente já fez isso. E a gente até entende a pessoa que vai pra praia com a família e leva uma caixa de som. Só que é aquele negócio. A caixa de som, você quer ouvir um ritmo musical. Ninguém é obrigado a ouvir em alto som aquilo que você tá ouvindo. Coloca um pouquinho baixo pra você ali no cantinho. Porque o que que acontece? Cada um leva essas caixas de som. Cada um coloca um ritmo musical. Você acaba não sabendo nem escutar um ou nem escutar o outro. Porque é tão alto e é tão diferente o ritmo que você acaba se incomodando. E o teu momento de lazer que você tá indo ali fazer, de descanso, como você falou, acaba se tratando num estresse. Você levanta e vai embora. Vai embora. Você vai falar, quer saber? Não vou ficar aqui não. Fui na praia pra ficar dentro do apartamento. Exatamente. Então, assim, eu acho que isso tudo, Dori, é questão de bom senso. E respeito ao próximo. E respeito ao próximo, exatamente. Dori, a gente até, quando postou que a gente ia fazer esse podcast hoje, né? Por infelizmente nós termos desmarcado a nossa convidada que seria de hoje. Sim, tá bem e tal. E nós vamos remarcar pra... Natália, abraço pra você. Nós vamos remarcar pra outra data, né? Natália, um abraço. Nós recebemos algumas perguntas até nessa questão de dicas pro carnaval. Então vamos lá. Então vamos fazer aqui, Dori, até pra gente ter... Pro povo ter uma noção do que pode ou o que não pode ser feito. Uma pergunta que fizeram aqui foi... Como devo me comportar dentro dos mercados na praia? Por quê? Porque a gente sabe que os mercados, supermercados dentro, na praia, nas cidades onde tem praia, eles nessa época de férias, de feriados, é lotado. Só que nós estamos falando de lotados na questão hoje de pandemia. E lá você vê de tudo. Qual é o objetivo hoje? Qual é a função do supermercado hoje em relação àquele cliente que tá adentrando? de, por exemplo, marcação de filas com distanciamento, não proibir, não permitir que as pessoas entrem sem máscaras ou máscaras abaixadas. Qual é a responsabilidade hoje, vamos lá, Dori, civil ou criminal, não sei, que os supermercados têm em cima disso? E administrativa ainda. E administrativa, exatamente. Você colocou uma pergunta muito importante. Pessoal que tem loja, bazar, padaria, pra tudo, supermercados, primeiro, o álcool gel na entrada, disponível, quer pisar no chão pra poder, naquele pedal, vir na tua mão, ótimo, pra não pisar por a mão. Tem distanciamento entre as pessoas e não ter, também, aglomeração. Então, por isso, você tem que ter alguém controlando isso pra não deixar lotar. Então, espera pra sair alguém. Ah, mas eu vou perder meu dinheiro, meu lucro nessa época, mas, infelizmente, é assim. Porque, se não, seus funcionários vão se contaminar. Melhor perder o dinheiro do que perder a vida. Perder a vida e você não vai conseguir nem vender daqui a dois, três dias. Quer dizer, você vai ter um problema muito mais sério. E fora que você está descumprindo as chamadas, né, orientações sanitárias da Organização Mundial de Saúde, da Vigilância Sanitária, do PROCON, do IPEM e do Inmetro. Então, distanciamento, álcool gel, máscara, mas não só na boca, máscara cobrindo o nariz e a boca, não no pescoço, máscara no balcão. A gente vê isso muito funcionário. E eles conversando sem máscara, um do lado do outro, e daí tem um problema. Segundo, que é importantíssimo também, quando é praia, nós estamos falando de praia, mas quando é praia, você não vai exigir que a pessoa esteja vestida como se estivesse aqui. Claro, não, isso não, isso não. Então vai entrar cara de chinelo, cara de calção. Sem camiseta. Sem camiseta, aí que é tudo suado, passou aquele bronzeador e vem cheio de areia e vai entrar lá e vai pegar nos produtos e vai fazer isso, vai fazer aquilo. E às vezes carrega na cestinha, às vezes põe na barriga pra pegar mais coisas. Tudo isso é um local de uma grande possibilidade de ter contaminação. Sim. Se você chega e no seu estacionamento, você observa que tá lotado, não é hora de você entrar num supermercado. Você tem que aguardar um outro período. E procurar saber também se aquilo é higienizado. Nós temos exemplos, por exemplo, a Rede Chibata, ela faz uma dedetização, uma chamada, tem o nome, dessanitização, que são aparelhos, são uns canhões, parecem uns extintores. Sim. E vão passando, tem empresa própria pra isso. No início do dia, no fim do dia, eles vão passando isso, que vaporiza nas prateleiras pra tentar também, nos caixas, nos contatos, diminuir. Então você precisa, se pôr o caso, compre na sua cidade, no local que você conhece, que respeite, evite você entrar numa parada, porque o André colocou uma questão importante. Não vai ter carnaval de desfile, mas vai ter época, né, da data, né, vai ter feriado, vai ter facultativo. Não, eu acho que de desfile vai ter, Dori, parece que foi colocado pra abril. Ah, bom, mas nessa época agora, semana que vem. É, agora, semana que vem, não. Tá bom. Mas o carnaval de... De rua, de bloco. É, pra abril, que seria o de São Paulo no Rio, né, os principais, carnaval mesmo, escola de samba, seria só pra abril. Mas na semana que vem, vamos com cuidado, que a semana que vem, muita gente vai descer para a praia. Se tiver sol, vai ser um mar de trânsito pra chegar num mar de água. Sim, já vai ser isso. Cuidado com a turma toda, você não tem nada contra ninguém, ninguém quer contaminar você. Só que se você não prestar atenção, que eu vejo as pessoas chegam, um é de Campinas, outro é de Jundiaí, outro é de Itapeva, outro é de Mogi das Cruzes. Chegaram na praia, são amigos, eles já vão se abraçando, sem máscara. Então, toma cuidado, você vai ser, ah, eu sou o chato, você é o único, mas você é o que tá certo. Exatamente. Dá com a mão, não encosta, não vem bater papo. Então, supermercado, padarias, são gêneros alimentícios que você compra por primeira necessidade. O que você deve fazer? Um horário mais tranquilo, evite não ficar indo a todo instante. Já compra tudo que você precisa. Já leva. Mesmo que sobre, você leva pra tua casa, porque você não vai jogar fora. Exatamente. Mas não vai entrar e sentar e ficar lá, porque você chama-se aumentar a possibilidade do risco de contaminação. Sorveteria também. Sim, lugares mais fechados, pequenos, né? Nossa, tem um lugar pra pegar sorvete. Andrezão, era um negócio comprido lá pro fundo. Um suor que tava, um calor que tava e todo mundo pegando. Abafado. E o interessante que aqui em Mogi, eu acho que o pessoal da praia, nessa área, né, de padaria, de supermercado, poderia fazer e Mogi já estão fazendo, colocando aqueles equipamentos que soltam o álcool em gel e automaticamente, quando você coloca a mão, ele já te dá a tua temperatura. Olha que legal. Tem isso, você lembrou bem. Aqui já tem. Eu acho que o pessoal... Na porta tem que ter isso. Exatamente. Eu acho que o pessoal da praia, né, os empresários, poderiam estar investindo nisso. Porque, gente, ah, é um investimento que amanhã eu não vou usar. Vai usar por muito tempo. Infelizmente, ainda vai usar... Falaram que era 15 dias, nós já vamos, tava dois anos e meio daqui a pouco. Não, a vacina era uma dose, duas doses de reforço, nós já estamos a partir de abril com pessoas acima de 60 anos, pelo que eu vi no site, que já vão estar tomando a quarta dose. E todo ano vai ter que tomar isso. E vamos tomar todo ano por um período muito longo. Então, se conscientizem que o investimento que vocês estão fazendo hoje é um meio também de vocês não terem multas, fiscalização ou vidas que podem ser perdidas porque pegam esse vírus que, infelizmente, ele é crucial. E outra dica, o André falou uma coisa importantíssima sobre fiscalização. Ah, no meu município não tem PROCON, não tem vigilância, nunca vi e tal, não interessa onde eu estou, não interessa. Hoje tem a chamada denúncia digital. Qualquer um tem um telefone celular. Se eu quero fotografar uma situação ou uma falta de preço ou validade vencida ou falta de higiene, ele manda isso, PROCON, IPEM, que é o Instituto Pesas e Medida em Metrologia, Vigilância Sanitária, Reclame Aqui, Consumidor.gov. E isso vem ou por forma digital ou eles mandam e fazem esse tipo de, vai ter, operação verão, e eles vão nos lugares que já tem denúncia. E se tem a prova da foto, eles alavram um alto de infração e as multas vão de 650 até 10 milhões de reais, dependendo do faturamento da empresa. Isso está na lei. Então não adianta você querer ser mais esperto do que a lei, você não vai conseguir. Exatamente. Então eu acho que é mais fácil você se prevenir e ter uma condição boa hoje para tanto a sua empresa quanto para o teu cliente, do que amanhã ou depois você está pagando por isso e infelizmente por multas altas, como o Dori falou aqui, as pessoas não terem condição de pagar e fechar a empresa e tem que pagar, gente. Não tem jeito, né? Ou paga ou fecha. E por falar em empresa, vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. São 15 segundos. E já voltamos, Andrézão. É rapidinho, 15 segundos. Não é 16 nem 14, é 15. E por falar no intervalo da Polipet, o que é isso daqui? O que é isso daqui? Na verdade, nós começamos já há duas semanas, né? Polipet, como quem está acompanhando o nosso podcast aqui sabe, é um dos nossos patrocinadores. E ela começou uma campanha de nos dar brindes para entregarmos para os nossos convidados da semana. Então, esses são os kits, tá? Que vem com alguns presentinhos mimos, tanto para o pet, quanto para o dono do pet, né? Está entregando várias coisinhas aqui dentro. Então, agradecer mais uma vez aqui a Polipet, né? Doutora Neuza e o Beraldi, né? Que o Beraldi é o que cuida do delivery da Polipet lá em São José. Então, obrigado, Beraldi, por mais essa parceria com a gente. E para o próximo podcast com o convidado, a gente vai estar entregando para ele esse kit, tá? Mandou um abraço para o Beraldi. É, um abraço, mandei. Acabei de falar, Beraldi, doutora Neuza. Estou mandando um abraço virtual. O André, depois conversando, fala com você. E também para a sua esposa, né? Não sei se é casado ou namorado, mas eu sei que ela gosta dele. Casado, casado. Casado, ele gosta dela, então, para o casal. E para a minha querida amiga, doutora Neuza, excelente profissional. Olha, que carinho que ela tem com os clientes, com os animais. Ela trata de uma maneira que você se acalma. Sim, claro. É um amor incondicional com os pets. Muita gente só vê o lado empresarial, ela como empresária, mas o lado humano dela é fantástico. Para quem conhece ela mais perto, né? Assim, como um contato mais de amizade, sabe o quanto ela tem de carinho e respeito pelos animais, o que ela faz com parcerias e com ONGs, com as próprias lojas. E é fantástico, Dori. Quantas lojas a Polipet tem? A Polipet hoje, ela está com 13 lojas, mas está expandindo. Três lojas aqui em Mogi. Três lojas, uma é no Socorro, uma na Rua Ipiranga e uma na Doutor Ricardo Vilela. No Socorro é aquela gigantesca? É a grande. Isso, na Ricardo Vilela. Ricardo Vilela e na Rua Santana, na Rua Ipiranga, perdão, é a loja com o Hospital Veterinário. É onde a doutora fica. Isso, eu tenho lá. É, e no Vale, as outras dez lojas são no Vale, que é São José, Taubaté, Guará, Pindamonhangá, Bajacareí, todas essas cidades lá do Vale, eles estão com uma loja lá para atender todo mundo aí que tem um pet em casa, né, Dori? Quantas shops tem? Quantas eles têm pet shops? Treze? São treze lojas. Hoje. 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 Possibilidade de crescimento. Muito. Então, pessoal, quem estiver nos assistindo, é claro, essa Polipet começou com uma, hoje tem treze. E vem novidades aí pela frente. Eu não posso falar, eu sei, mas muitas novidades aí pela frente com a Polipet. Mesmo que você não fale as novidades, treze lojas de um para treze, é sinal que a Polipet é uma empresa séria que respeita a legislação sanitária, consumirista, trabalhista, o que existir. E é muito simpática, eu sou cliente da Polipet. E detalhe, Dori, em plena pandemia, com dois anos de pandemia que a gente está, eles abriram duas lojas. Então, é porque tem amor, não só a parte financeira não, mas tem muito amor ali em levar para toda a região os produtos da Polipet e o atendimento. Olha, que legal. É fantástico, né? E você vai lá e tem tudo, né? Tudo. Álcool em gel, pessoal com máscara, distanciamento. Tudo, 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 tudo. Uma sinalização no solo. Exatamente. Tem na entrada o totemzinho com álcool em gel, você tem um total atendimento das pessoas ali dentro que te dão suporte para o que você precise e também, né, o nosso amigo Beraldi, mais uma vez falando dele, que cuida lá do delivery em São José com uma equipe de total credibilidade para quando você não pode ir buscar o teu produto e você precisa comprar, só liga no telefone deles de delivery e eles entregam para você na sua residência. É isso, já fizeram comigo, já eu não podia ir buscar as cações lá do cachorro do Boxer da Luz, a Luz da Ieda. Na hora entregaram. O Polipet tem esse número aqui? Exatamente. Esse número é o número do delivery, tá? É DDD 12 aí que você está vendo, né, de São José dos Campos. Mas você, aonde você estiver, você pode pedir porque eles têm em todas as lojas o atendimento do... Faz pro WhatsApp, né? Faz pro WhatsApp, exatamente. O que vai ter o número aí? É DDD 12-3904-5777. Vamos lá de novo. DDD 12-3904-5777. E os preços são bons, hein? Excelentes. Tem preço para todo mundo, Dori. Você tem um cachorro que não tem raça, você tem um cachorro com raça que só pode comer um tipo de alimentação. Você tem tudo lá à sua disposição. Cachorro, gato, pete, passarinho, peixe. Cachorro, gato, passarinho, tudo, tudo, tudo. Até que é um lagarde, camaleão, eles têm raça. O que precisar e tudo dentro da lei. Isso que é bacana. E não só isso, tá, Dori, pra ressaltar também. Eles têm produtos também lá dentro que não são só voltados aos animais, como parte de jardinagem. É verdade. Eles têm uma gama de produtos hoje completa pra você, se você tiver piscina, pra você usar o seu cloro. Se você gosta de fazer uma jardinagem, eles têm todas as plantas possíveis, vasos. Então, assim, é uma empresa com bastante seriedade e muita credibilidade. Eu sou suspeito de falar, né, Dori? É. A Kátia trabalha lá, minha esposa, né? Então, você sabe... Eu não sou suspeito. Eu falo que eu gosto da doutora Neuza, gosto da equipe. E a loja é boa e quem trabalha dentro da lei... Aliás, o trabalho nosso do consumo é exatamente incentivar os estabelecimentos que respeitam a lei e o cliente. A gente tem que falar exatamente dessas pessoas, né? E pra você ver, 13 lojas não é fácil, né? E eles nem sabiam que a gente ia falar tudo isso, hein? Não, não, não. Mas isso aí, a gente fala com carinho e com respeito. Por quê? Porque tá aqui, ó, é um patrocinador nosso, tá junto com a gente no programa, né, no podcast. Então, se preocupa, eles não precisariam dar os kits pros entrevistados, Dori, mas eles se preocuparam em fazer uma ação de falar, poxa, vamos também dar alguma coisa para o entrevistado do programa. Então, assim, fantástico, né? Então, deixando um abraço aí pra toda a turma e vamos voltar aí nosso tema de novo aí. Você já falou do tempo, nós estamos aqui acabando, aqui, ó. É, então. Quanto tempo, Leozinho? É, 30 minutos, será. Então, quanto falta? Faltamos 5. 5, nós temos 5 minutos pra falar. Dori, umas perguntas que vieram também, né? Acho que isso aqui a gente até falou. E na praia, como manter o distanciamento? Eu acho que isso aí é de cada um, né, Dori? É. Isso não tem uma regra na praia que vai ter como fazer uma marcação na areia. Não, não tem. De falar 1,5m. Mas eu acho que as pessoas têm que ter a noção. Não facilite. E outra coisa que é importante, que o Salva Vidas explicou lá pra mim. Veja a direção do vento. Ah, mas como é que eu vejo isso? Se você tiver o dedo, coloca numa água, ou se for o caso, você põe limpo na boca, tiver limpo, põe pra cima, você vai ver que lado, na frente, de trás, de lá, onde tá o vento. Porque se o vento tá vindo do mar pra terra, é sinal que se você estiver um pouco mais pra frente, não tem nada que venha pra você. Se você estiver lá mais pra trás, todo aquele tipo de poluição, de som, de cigarro, perfume... Ele muda, altera o... Como é o nome daquele negócio? Protetor solar. Vem tudo pra você. Então, se você puder se distanciar sempre, e se porventura você sentir cheiro daquele cara que tá fumando, que não tá prestando atenção, que não tem educação suficiente, você vai ter que dar um jeito de afastar pra sair da direção do vento. Isso é a orientação do Salva Vidas pra poder evitar a chamada vento da contaminação. Exatamente. Porque ela vem, né? Vem e você não vê? Ela não é visível, né? Uma outra aqui que fizeram, Dori, é qual a responsabilidade hoje do empresário que não cumprir os protocolos de segurança? Ah, eu achei a empresa. Isso é interessantíssimo, porque nessas épocas de feriado, de festas, de confraternização, né? Natal, Ano Novo, e o pessoal chega na praia e fica mesmo lotado, a gente sabe, você pega às vezes, fila pra Bertioga, você leva 40 minutos pra descer, nessas épocas você leva 4, 5 horas, né? Porque é uma grande quantidade de gente que tá indo. A gente sabe que o empresário hoje, ele tem que ter esse controle e tem que se adaptar aos protocolos de segurança no momento que a gente tá vivendo em meio a uma pandemia. E às vezes ele fala, não, eu quero ganhar meu dinheiro e dane-se, não tô nem aí com nada. Não é bem assim, né, Dori? Nossa, são três grandes implicações. As penalidades administrativas que vêm a ser fiscalizações de tudo, PROCON, Vigilância, Prefeitura, Guarda Municipal, fiscalizações administrativas a respeito, balanças com empenho, falta de produtos, validade, identificação, lá em metro. A parte civil, responsabilidade por dano, que porventura causa, né? Dano material, dano moral, expor a uma pessoa, o material, se ela se contaminou, quanto ela vai gastar de remédio, internação. A foi de lá, a comida tava estragada, não tô falando nem da Covid, tô falando dos produtos que às vezes, porventura, está lá. E penal, que são criminais, são as questões que você coloca em risco de lhe espontânea vontade, não querendo, mas é dolo, tem o chamado quando você tem culposo e danoso. Aquele culposo você não imaginou, você não queria que acontecesse, e aconteceu, sem querer se atropelar uma pessoa, você não queria isso. Diferente do cara que já passa em cima duas vezes da pessoa, então já é diferente. É, as pessoas às vezes até trocam e confundem muito o culposo e o doloso. O doloso é quando você quer acontecer. O culposo não acha que teve culpa e não, ele não teve culpa, mas ele fez. Mas aconteceu. O doloso é o contrário, é aquele que teve a intenção. Agiu com vontade de causar o fato. É, as palavras são trocadas. Então, essa parte administrativa, penal e civil, então ele tem que ter o quê? Ah, não adianta dizer, eu não sabia, desculpe, ele é estagiário, meu funcionário começou agora. Não, se você pôs alguém lá dentro para trabalhar no seu nome, tem crachá, tem camiseta, ele é o seu representante, tem dois artigos no código 23, que é que você sabe ou deveria saber uma atividade sua, você tem que conhecer o que você vai fazer. Você não pode abrir e não saber como funciona. Você tem que estudar, você tem o Sebrae, você tem o Senai, você tem o Procon, você tem o podcast, você tem tudo para poder perguntar se tiver alguma coisa na dúvida. O André sabe muita coisa. E tem essas outras questões também que você tem no 34, que é a chamada responsabilidade por atos dos seus prepostos ao funcionário. Não adianta dizer, como eu falei, ah, é meu sobrinho, está me ajudando. Pois lá dentro, se não souber a lei, se não souber a responsabilidade, você é autuado, você é denunciado. É, eu já recebi ali do Léo, nosso amigo, né, que o programa está para se encerrar, e eu sou muito criterioso nisso, né, eu sou chato quando eu estou ali atrás, sou eu que faço isso, Dorico. Ah, hoje você encontrou alguém, né, aqui. E aí eu falei para o Léo, Léo, ó, esquece que sou eu que faço isso, pode pegar no pé. Mas a gente vai fazer mais uma perguntinha aqui, Dorico, eu sei que o assunto é muito longo, dá para se estender por muito tempo, mas vamos fazer mais uma aqui que é importantíssima também, e a gente, para estar encerrando isso aqui com chave de ouro, para pelo menos dar algumas dicas para o público, fazer uma viagem bacana, fazer um descanso bacana no carnaval e não ter a preocupação de sair e voltar doente, né, ou até infelizmente às vezes morrer. Em lugares fechados, tenho que apresentar o meu comprovante de vacinação? Isso aí vai ser assim, vai ser, a Organização Mundial da Saúde, ela criou todas essas normas que nós já falamos, distanciamento, né, máscara, álcool gel, papapá. Alguns municípios têm a sua legislação própria, alguns países começaram a agir de um jeito, estão mudando e depois voltaram atrás porque viram que deu errado, você sabe bem. E nós vemos um exemplo agora da Austrália, ela está liberando, isso é lá, está liberando as pessoas sem máscara em ambientes abertos, mas está exigindo em ambientes fechados. Estados Unidos liberou, voltou atrás, quer dizer, então, dentro do estabelecimento que você cuida, dentro, lá dentro, se você puder ter uma boa ventilação, que é necessária para baixo ou de lado, ar-condicionar, exigir da pessoa a máscara, possibilitar o distanciamento, vou pegar no buffet comida, tem que ter o distanciamento, pode estar todo mundo em cima, e tem que estar de máscara, tem que ter alguém lá que peça para a pessoa, olha, por favor, põe a máscara, porque a pessoa, tem gente, Andrezão, você já viu isso, ele dá palestra em cima da maionese, fica falando com a família, chama um hotel, você quer que eu pegue? Isso daí vai tudo caindo lá dentro. E não só a máscara, a luva, né? A luva que vai ser disponível. Hoje, a gente que gosta muito de viajar, né, Dori, a gente é parceiro de viagem, a gente ama viajar, a gente sabe que quando você vai para um hotel, hoje eles estão exigindo e tem do lado ali que você coloque a luva, não só isso, mas em restaurantes também, tá? É obrigatório. A gente tem ido muito que o pessoal, quando vê você indo sem a luva, o pessoal já vem e fala, por gentileza, o senhor pode colocar a luva? E se você se recusar, eles têm autoridade para chamar uma viatura de polícia e pedir para você se retirar. Se você não se retirar, ficar sem luva, sem máscara, você vai ver a revolta que vai dar lá dentro, vai dar um problema. Aliás, está dando muito problema dentro dos aviões, também é uma situação. Então, o que o André colocou, essa pergunta é importante, o que você tem que fazer? Obedeça a sinalização, obedeça a arreglamento, obedeça e treine seus funcionários, tendo dúvidas, você pergunta, porque alguém lá de dentro, telefona, olha, vem aqui que está acontecendo isso, isso, isso. De imediato, esse pessoal vai chegar, porque eles têm as multas, as multas são os faturamentos, então, com isso, você vai ter o seu dia de trabalho, o seu mês de trabalho, já foi, porque numa multa desse tamanho, acabou. Acabou. Então, não existe hoje, na regra, na lei, a obrigatoriedade de comprovar com a vacinação. Ainda nas escolas, eles estão pensando em fazer ou não fazer, por quê? Porque nós não temos uma lei única para isso, a Organização Mundial de Saúde diz que ficaria a critério de cada município. Então, tá bom. Então, restaurante, quer que eu apresente? Você tem? Recomendação do Dori, já passei para a Ieda, já passei para o Plínio. Você tem a carteirinha, o André tem, classifique aquela carteirinha que diz que você tomou as vacinas, tem o código, né? Na verdade, Dori, hoje você tem os aplicativos, tanto do Poupa Tempo, quanto do Gov. Você está na praia, você não tem o celular, está molhado. Mas hoje em dia todo mundo leva o celular, Dori. Pois é, e aí acontece de molhar, e o que aconteceu de uma amiga minha, molhou o celular e aí deu oxidação. Falei, não leva na praia, mas leva então dentro de uma capa. Sim. Mas tem a capa, tem o celular e tem o, como o André falou, o aplicativo. Mas na dúvida, você tem, faz uma classificação daquela sua caderneta, aqui tem as chamadas datas, você mostra, está aqui. Tem código de barra, se a pessoa quiser o leitor, olhar, está ali também. Então, de todo jeito, você ande com isso, porque se tiver um município que decida isso, você perdeu a viagem, você chegou lá e não pode usufruir. Então, como é que eu vou fazer? Ah, vou pesquisar, a decisão da viagem foi de última hora, não pensei nisso. Leve sua carteirinha de vacinação. Não, e engraçado que as pessoas às vezes acham que é um absurdo levar ou não, não precisa, não tem necessidade. Sendo que quando você vai para fora do país, você faz uma viagem, se você não andar com o teu passaporte, aonde quer que você esteja, esquece. Se a polícia te parar e você não estiver com o passaporte, você vai tomar uma dura, uma chamada, para não falar outra palavra aqui, né? Você vai ficar detido numa sala, tentando achar isso aí ou mostrar. E outra coisa, já que vai viajar, ah, eu vou viajar, procure saber as regras do lugar. De cada lugar. De cada lugar. Ah, mas é só aqui no Brasil, procure saber as regras. É uma agência de viagem, ela vai te informar, ou então pesquise na internet. Se for país, ah, então toma cuidado, eu vou viajar do Brasil para os Estados Unidos. Se tiver uma parada no meio, se tiver que descer, ou trocar a aeronave, ou fazer qualquer coisa, procure saber se você pode entrar naquele país, porque se você descer do avião e não conseguir entrar no país, ou sair, você nem volta, nem pega o avião para seguir viagem. Aconteceu isso aí também. É, nós tivemos a semana passada, a Gisele que deu umas dicas sobre isso, que ela até falou uma coisa, se você vai para um hotel chique, caro, a diária, e chega lá, na hora de você vir embora, se você está detectado lá na hora com a Covid, porque você tem que sair do país com o exame, e está num hotel caro, nenhum outro hotel vai te aceitar. Como é que você faz? Você vai pagar. Se você não tiver dinheiro, aí você está lá num hotel que é mil, dois mil reais a diário, você tem que ficar 14 dias de... Eles te chamam, né, de... É uma quarentena. Uma quarentena, né? Isolado. Como é que você paga 14 vezes mil, gente? Isso daí, você tem que se programar. Vai ficar dentro de um quarto? Você tem que se programar. Se você está num navio, quis arriscar, falei para ninguém fazer, não deu outra, pararam os navios, você fica dentro da cabine, eles vão pôr a comida, às vezes deixar na porta, você vai viajar de navio dentro da sua cabine. Se você ainda tiver cabine com varanda ou janela, você enxerga alguma coisa. Ótimo, se não tiver nada, você está ferrado. Você está viajando de elevador para o Brasil. Então, não é época ainda de decidir viagem de cruzeiro. Se Deus quiser, a gente vai poder voltar aos nossos cruzeiros. Exatamente. Acho que é isso, né, Dori? A gente ficaria falando o dia inteiro, mas eu acho que é isso aí, né? Acho que é o principal para que vocês que vão fazer alguma coisa no carnaval agora, semana que vem, né? Vai para a praia ou vai para fazer uma viagem. Vou para a Serra. Ótimo. Gente, pode fazer. Ninguém está falando aqui que você não pode fazer. Mas vamos seguir os protocolos de segurança, gente. Procure saber. Procure saber. Procure você se orientar. Procure você orientar as pessoas que estão com você. Distanciamento. Máscara. Leva máscara. Vai viajar, vai ficar quatro, cinco dias? Leva dez máscaras. Leva. Álcool gel, leva. Álcool gel, leva. Trocou? Lava. Aquela lá que você usou, que se ela não for uma descartável. E usa depois. E principalmente, dependendo para onde você for, leva o teu álcool em gel. Porque às vezes você chega no local e já acabou. Você vai no supermercado comprar o álcool em gel. Em época de feriado, o prateleiro está vazio. Então leva o seu de casa. E vai comprar uma viagem, vai fazer um planejamento. Fale com uma pessoa, um ser humano. Compre em agência. Compre com alguém que você conheça. Não tem nada a ver com agência. Mas quem compra em site, em internet, não dá essa orientação. Só dá preço. E o cara compra, ficou legal. Quando, ah, tá. Cheguei lá, não era isso. O avião não subiu. A mala minha não pôde. Ninguém me avisou o peso. O cachorro que eu queria... Isso não vão te dar nessas orientações. Porque quando a gente que tem mais experiência, compra dessa maneira, a gente tem essa experiência. A gente sabe. Quando você é marinheiro de primeira viagem, procura o seu agente de viagem. Ah, mas eu não tenho nenhum. Mas procura um. Analise. Veja qual que tem credibilidade. Pergunta pra algum amigo seu. Você me indica algum? Né? Sempre alguém tem. É verdade. Porque você tem toda a assistência e todo o suporte de que se acontecer alguma coisa, você tá respaldado aí pelas leis. Como o André falou, não saia de casa sem ter toda a orientação. Você tá no conforto, na segurança do celular. Exatamente. Sai. Vai com a sua família pra algum lugar e você não sabe como instalar, onde tem hospital, onde tem farmácia, onde tem feira livre. Nós tivemos um caso, Andrezão, pra encerrar isso. O cidadão alugou uma casa e levou a família. Põe no carro, a sogra, levou lá. Quando ele chegou e se instalou à noite, no dia seguinte, a feira livre era na porta da casa dele. Como é que ele saía com o carro? E a barraca do peixe ainda era na frente da garagem. Que beleza. Quase ele se infartou lá. Então é isso aí. Um abraço a todos. Um abraço. Até o próximo. Um abraço.